Então vamos lá resolver essa série aqui de macete matemático, 15 ao quadrado até o 95 ao quadrado. 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25. Seis, vezes quatro, doze, vinte, trinta, quarenta e dois, cinquenta e seis, setenta e dois, nove. Vamos lá então Bem, veja bem que é bem simples isso aqui Veja que 1 vezes 2, 2 2 vezes 3, 6 3 vezes 4, 12 4 vezes 5, 20 5 vezes 6, 30 C vezes 7, 42 7 vezes 8 7 vezes 8, 56 8 vezes 9, 72 E o próximo, se não está aqui, era o 10, 9 vezes 10, 90 E todo no final da 25 Veja que é muito simples, rápido Prático Macete Matemático Mais vídeos aqui desse do meu canal no Facebook Fala gente, um abraço